Por que eu me submeto a esse tipo de coisa? Muitos players veteranos do Brawl Stars gostam de ficar falando as vezes que esse é um jogo um tanto quanto esquecido, que ninguém gosta desse jogo. Talvez isso seja certo, tô brincando. Mas comigo aqui não. Eu irei defender como um jogador veterano com mais de 5 anos que gosta desse jogo com minhas garras e dentes. Dessa página, porque a fã de Brawl Stars está perdida. Eu faço parte dessa fandom, então estarei fazendo parte aqui, tá? Olha, como parceiro da Supercell, devo proteger com garras e dentes todas as pessoas que atacarem o nosso joguinho. Assinado. Ibo. Ai, cara, é sério que eu vou ter que fazer isso, mano? Já tô me arrependendo. Não sei por que eu fiz isso, não sei por que eu fiz isso. Mas pensando aqui, seria muito legal se eu tivesse corrido no Brawl Stars, hein, mano? Parei, parei, parei. Como estourar os ouvidos das pessoas? Tá bom, vambora, vambora. Vamos lá, já vamos começar com um vídeo, hein? Um vídeo do Emeric, aparentemente. Vamos dar uma olhada. Tá? Tá na equipe, vai chamar alguém ali, que é provavelmente alguém pra completar o trio. Beleza. Eita, pega. Tá abaixo que são mais... Ah, tá. Dornellis. 50k. 50k. Explique o humor da tirinha. Eu não entendi. Calma, guys, eu acabei de acordar. São 10 horas e 35 da manhã. Minha mente tá acordando ainda. Eu não peguei, eu não peguei. Ah, aparentemente aqui a graça é o nome e 50k que tá nas legendas aqui, ó. 50k. O humor das pessoas estão tanto quanto do dividoso, ó. Cada dia que passa. O divórcio leva os filhos para os piores lugares. Cara, eu não acho o Brawl Stars um assim... Tadê! Eita, vai virar uma... Um assaltante de banco se você jogar... Não, é um jogo, você se diverte, você passa raiva? Passa. Com certeza. Mas também não é essas coisas, mano. Eu tô de fone, cara. Tô até sem som. Beleza, pode acontecer assim uns aleatórios ali Um tanto quanto... Acontece Só de lembrar me dá uma coisa Mas não é pra tanto, eita Pra esse lugar você vai Acabar conhecendo diversos youtubers legais Eu, por exemplo, pô cara, tu me conhece da onde? Eu sou legal? Às vezes Mas tô aí, né? El Pipe Obrigado, Gaeb, por essa tia lixe Por causa dela você curou o câncer do meu pai Ela é tão ruim que espantou a doença Muito obrigado, mano, tamo junto Meus amigos, vocês gostam de ficar zoando Gaeb, né, velho? Eu não vou falar nada porque eu também gosto Às vezes Mas o que esse meu amigo, o que esse meu mano Gaebzeira já sofreu não tá escrito Não tá escrito Existe uma controvérsia aí, né, no Brawl Stars sobre as tierlists Antigamente diversas pessoas faziam, né, mano? Tinha um Gaeb, tinha um Gustavo É, tinha eles mesmo Diversas pessoas Agora, infelizmente, o Gustavo não está mais fazendo vídeos de Brawl Stars, né? E as motos estão como hoje Que coisa boa, vou dar uma voltinha, me deixa aí Então só tem um Gaeb pra dar uma visão Pra os players que não tem mais um Não tem uma noção muito profunda Sobre o que tá bom no meio atualmente, tá ligado? Até pras pessoas que têm uma noção Mas querem ver a opinião dele Sobre o que ele acha Sobre determinada coisa, tá ligado? Quando eu vou... É uma opinião Cara, você pode usar uma opinião errada Mas falar que ela é extremamente ruim É exagerar Mano, o Gaeb é um cara gente boa, pô Como é que você não vai gostar do Gaeb? O cara é um cara tão tranquilo Tão... O nome do cara é Ervilha, cara Como é que você vai não gostar de um cara chamado Ervilha? E ainda tem o nome do Brawler Que ele joga na conta de Sofia Gatinha Meu Deus Como é que você não vai gostar de um cara desse? E fala Eu não sei Eu não sei Então, Gaeb Beijo pra você Não liguem pras comentários maldosos Saiba que o senhorio gosta de você, ó Ó, gosta... O senhorio gostar de alguém é difícil, hein Ó, saiba que eu gosto de você Vamos lá, mais um vídeo Brawl Stars Kart nunca vai existir Eita, pega Meu Deus Sai a Lola com o som estouradaço Jogando alguma coisa Algum jogo Brawl Stars parece ser um mod Aparentemente Meu Deus Tá muito alto isso, cara Ok Ok Em um telafran Como você pode ver O criador desse meme aqui Tá bem, né Ó Bem cuidadoso Mano, seria legal Falando aqui Seria legal o modo de jogo, hein, mano Pensando pra parar aqui Seria legal o modo de jogo Nesse estilo do Brawlzinho Eu sei que nunca vai acontecer Porque a Supercell Às vezes é um pouco, né Ô, ô, ô Tá ligado? Mas o que importa é que Não importa nada Provavelmente nunca vai vir o modo kart Seria legal sim esse Não entendi por que a fonda de Brawl Stars Vai estar acabada aqui Parece que estamos fugindo um pouquinho Do rumo do vídeo Mas tudo bem, né, mano Meus vídeos são tudo assim A gente começa com um tema Vai parar lá Na revolução industrial Mais um vídeo, hein Vambora Quem é esse, mano? J.C.Buller J.C.Buller Opa, é inglês J.C.Buller, mano Regaça esses moleques Tudo, mano Acaba com todo mundo Eita, pega Vai, 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 vai Vai, vai, vai Matei um pouco Nossa O que que essa bebê tá fazendo? O que que essa bebê tá fazendo? Fez, mano? Jota pro gol Vai, vai, faz o gol Não faz isso Seu filho do mapa Lixo Do inferno Do satanás Toca essa bola Filha da Regaça esses moleques Eu nunca vi alguém Falando tanto Palavrão Seguido Eu sei Às vezes dá vontade, né, velho Mas por que não Agradecer ao seu inimigo Por ele estar jogando com você? É, mano Eu sei Dá vontade Muito Mas não vai fazer nada, né, mano Infelizmente você vai se estressar à toa, cara Gritar, gritar O mais alto possível O cara não vai ouvir, tá ligado? Infelizmente, né, mano Uma das coisas que mais estressam no Brauzinho É os aleatórios Mas pode pra pensar Você também é um aleatório Você também é uma zobeira Você também erra às vezes E você também foi um iniciante às vezes Então relaxa aí a bola Quando tiver estressado aqui, ó Respirações Tá ligado? Fica tranquilo, pô Fica tranquilo Estresse da espinha Se você tiver muita dificuldade, né, mano Encontra alguém pra jogar contigo, né, mano Sei lá Entra no meu Discord Entra lá, encontra alguém Entre diversas pessoas legais Talvez elas possam reclamar Talvez Mas pelo menos se você quiser reclamar com ela Você vai reclamar e ela vai ouvir, né Não tem coisa melhor que isso Vamos lá Squeakzão, mais um vídeo Vambora Uma língua aqui muito estranha O que é isso aqui? É o nome do Squeak Cara, toda vez que eu vejo esses vídeos, mano Eu repenso sobre a minha realidade, né, mano Pra ver se o que acontece Realmente faz sentido Vocês podem ver a próxima dublagem aí, né, mano As pessoas estão vendo em atualizar a dublagem dele Do Squeak com algo melhor Tá vindo aí, né, mano Um grande concorrente, né Só volta a fazer vídeos quando acaba o dinheiro KKKKK Fora que a Tia Lissa está toda errada Desculpa o tempo fora Tava Meu Deus O que é que tá acontecendo nesse vídeo? Também foi reclamar Tomou de graça Tomou de graça Poderia não ter dormido com essa O mano Gaiabe aí Não tem papas na língua, né, mano Se o cara Se um cara que não tem É meu mano Gaiabeiras Um salve aí pra ele Um beijo pra tudo de novo O cara quer mandar beijo pra todo mundo Mais um vídeo, vambora Chutou Morte simplesmente chupou Ele gostou da bola da... Nossa Oi galerinha Tem um vídeo muito bom pra você aprender a jogar de mortes E esse é o vídeo Mortes no futebol Jogue como um pro É de um canal muito bom E eu espero que você assista Caso você queira aprender a jogar de mortes Aqui no YouTube Faz mais de um ano Mas o que importa é que o boneco A, a, a Mesma coisa Então vai Apre... A, 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 a Aprenda a jogar E depois Você manda pra nós E um beijo Fica com Deus Ok, isso foi um pouco vergonhoso Peraí, o que eu faço na minha vida? Mano, tem que fazer alguma coisa Essa mulher, cara Não tem como ter paciência E o tanto em você toda hora Nem tem como fazer nada Precisa de mega ultra nerf nela Só super atrás de super Que ainda falam que o Edgar É o brawler mais chato do jogo Realmente, né, mano Se uma Shelly souber jogar bem Se você quiser uma dica Não quer cair contra a Shelly Jogue o mapa aberto Não vai ter uma Shelly Acredite Meu Deus Games liciantes Valem a pena Pois estimulam o raciocínio São perigosos Porque roubam o tempo Ou dependem de cada um E tem um mano aqui jogando Brawl Stars Ele tá entrando no jogo, aparentemente Vale a pena? Meu amigo Tem tantas coisas que roubam o tempo São bem, bem piores do que Brawl Stars Meu amigo A internet tem coisas piores do que jogar Brawl Stars Nossa, comparei aqui Brawl Stars Como se fosse chegar Olha eu, por exemplo Eu sou um jogador de Brawl Stars E hoje em dia eu sou youtuber É, eu não sei se é muito benefício Uma conquista isso Há um pouco Eu, mas Esse menino poderia estar pesquisando Diversas coisas Como hackear Wi-Fi do vizinho Mas não ele tá aqui jogando Brawl Stars Jogando Brawl Stars Divertindo Pensando em estratégias Utilizando a mente pra pensar Raciocínio Não só raciocínio Reflexos Mira, mira Se ele precisar usar um arco e flecha Um dia na vida Parar no meio do mato Vai conseguir Por conta do Brawl Stars Bom, um jogo tem diversos benefícios Não é perda de tempo Nossa, olha essa minha veia Meu Deus do céu Caraca, velho Meu amigo O cara é um monstro Olha o tamanho desse braço O tamanho da minha cabeça Só não jogue tanto, né mano Se você passar ali muito tempo Aí já é demais Beleza Jogar assim Em vez de quando Um jogo que você se diverte Se sente bem, né mano Então não é só algo Que você perde tempo Mas você exercita o seu cérebro E se sente bem, né mano Você não fica aquela pessoa pesada, né mano Agora, obviamente Você ganhar, né Se divertir de fato Jogar com os amigos E se divertir Aí beleza Vai ser um bom tempo Investido na sua própria Verdade do seu ócio Que o mano Não é só feito de trabalho Mas sim também de ócio Que é o que? Prazer, diversão Se divertir Meu Deus Só de ver isso aqui Caraca, velho Aparece aí Aparece aqui Pra tu ver o teu negócio Aparece Vai, tu tem uma surpresa aqui Aparece aí Aparece aqui você primeiro Oxi Eu que pedi primeiro Caralho, meu bro Seja homem Aparece aí Ei, tu morto É o morto Aparece aí tu tá com medo Certeza É a Shelly Que isso, velho Dois contra um, pô É, espera Vou dar uma dica, hein Shelly Espera não nos brigarem Quando um for derrotar Tu aproveita Pega os power cups E leva Beleza? Aí adota, hein Anota Ô meu Deus Vamos lá, mano Tive que baixar o vídeo, cara Vamos lá, nós pulamos Pra frente E decidir Bora, hein Vai Eu acho que no X1 aqui Mano, mano O Brock ganha, hein, cara Um, dois Três Eita É no já, viu No já Um, dois Três Já Que isso Vem tu primeiro Tem palavra não, hein Tu não é o mão Você não tem que pular pra frente Volta, meu Acho que foi bomzinho pra atuar aqui Rapaz, vocês falam de se matar, não Cara, o Bull, cara Meu Deus Ih, mano O Bull tá um pouquinho magro Eu só acho O Veneno já vai aparecer Olha os negócios dele, mano Tá cheio na boca Cara, esse vídeo tá muito bom, mano Droga O Veneno Não, não vou esperar mais, não E tem TV dentro, né? Caramba, mano Tá muito bom 3, 2, 1 Já Meus manos Tá aparecendo, homem Ei, Bande Mané Bande Mané Toma Eita, o Brock lebrou, hein Vamos pegar ela Vai, vai, pega ela Ih, tão fazendo timinho, cara Meia vacila, hein Ó, ela entrou no mato Boa, Shady Entrou no mato Sumiu Cadê ela? Cadê ela? Eu acho que ela entrou no mato Ih, fazendo timinho Sapada Aproveita, Brock Aproveita, mano Eita Ah, não acredito Que acaba assim, cara Meu Deus, calma aí, mano Aqui tá o link do vídeo 5 minutos Meu Deus Mano, se vocês quiserem Pedirem Comenta aí Traz react Ao vídeo do Brawl Stars No Brasil Que eu assisto, hein Caramba, velho Eu tenho que ver isso Meu Deus, eu tenho que ver isso Só pelaquela parte Já me conquistou, já, mano Se vocês quiserem Eu trago Tá aqui um X1 De low versus belly, hein, mano Vamos ver quem vai levar melhor Pimba, pimba, pimba Low levou Eita, vai pegar Eita Ai Um rapzão do Leon, filho Nossa 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 Ela agida Ok Brutou um novo personagem Você luta Você vai começar a chorar Super céu Me criou Para eu me tornar O melhor brawl do jogo E todo o resto Enterrar Oh Nossa Levanta a mão Nossa Sonho em me ter Mas apenas alguns Podem ter o meu poder Você conhece Alguém que fica invisível Pois é Com a minha ulti Isso é possível Oh Nossa Tá bom, hein Só tô meio descontrolado Só um pouquinho ali Descronizado o vídeo Com áudio Mas Tudo certo, né E bom Esse foi o vídeo, mano Eu vi várias coisas Hoje com certeza Comenta aí O nosso cérebro Deve ter derretido Um pouco mais A cada vídeo que a gente Ver reagindo a alguma página Ou a qualquer coisa aqui Nosso cérebro derrete Cada vez mais, mano Até a gente virar Uma massa amorfa Que pensa Muito obrigado Por ter visto o vídeo até aqui Mais um vídeo brabo Então deixa o like Se inscreve E comenta se tu vai querer O reactizão Ao Brawl Stars No Brasil Então é isso, meus amigos Deixa o like E se inscreve E a gente se vê Na próxima Tchau